É isso aí, mais uma super produção pra galera de Anapos aí Falou Guga, falou Pé de Lata, um abraço também ao Cuecão, Profeta, Poca Um abraço também ao Cachorrão, é a galera Dona Poli, galera que desbanja talento na 153 Ah, no caos? Um abraço também ao Charles Paraíba e toda a galera de Anapos aí E aí Falou meus brother, é a galera de Anapos aí Ah, cê tá doido Música É isso aí, um abraço também ao Gladiador, o homem das Speedline O homem que chega lá no Nova Lida, bota os panelinha pra dar o grau Ah, ajeitar a Speedline no caos? Os caninha alongado também faz parte do show? É, então Falou do seu Gladiador, um abraço aí meu brother DJ Wagner aqui do restaurante Fazendinha Estátua do Torqueteens, KM514, é o que liga aí no caos Ah, é a galera de Anapos, é a galera que desbanja talento na 153 Estúdio For her, it's hard to let go of her emotions She wants to be in control and all the time But it's time the way I've got to show her I gotta show her what I'm feeling inside Yeah, what I'm feeling inside Cause I got to hang on now Hang on to get the love Wanna feel those lips again and again Those eyes really have me captured Feel the beauty inside I've got to hang on for her love Got to hang on Hang on I got to hang on I got to hang on Hang on Hang on